o bom dia pessoal estamos aqui agora no hotel rumo ao paraguai comprar lá muamba da chiquito riquito riquinho ai 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 e aí e o toba trip internacional agora nós vamos ver os paraguaios a bailar agora me fala aí riquinho quanto tempo até lá quanto tempo até lá 10 minutinhos a gente vai ter aquele congestionamento na ponte e ainda vamos entrar num teste raiz de piloto lá do paraguai vamos embora esquentando aqui a moto obviamente a gente não vai colocar gasolina lá no paraguai porque a gasolina lá é de verdade e pode dar bo aqui então a gente não vai botar gasolina lá vamos botar aqui mesmo ó esse é o problema sabe que entra água aqui ó por isso ficar retendo água aqui aí entra o painel é praticamente deitado aí entra água e por isso vamos lá gente eu tô bem melhor do que ontem ontem eu tava vocês ainda vão ouvir minha voz meio fanhosa mas eu ainda tô no funga funga aqui mas eu tô bem melhor eu trouxe chuva pro paraná como eu tinha falado ontem caiu uma tempestade aqui ontem de noite logo depois que a gente voltou do hotel pro hotel o rico foi comer pizza tava lá acompanhando ele eu tinha ido tomar um café e aí eu fui vê-lo lá na pizzaria e logo depois que a gente entrou o rico fez uma live caiu energia de tudo isso aqui gente tempestade, trovoada Henrique, a tempestade de ontem do nada na minha live lá começou a acabar a luz parecia poltergeist foi do nada então assim eu tô dizendo que eu os estados tem que me patrocinar pra eu poder viajar e levar chuva na live falaram que era um hotel Transilvânia gente ontem foi tenso porque ontem o hotel tava oscilando aí não deu pra nem editar vídeo nada e foi tenso ontem tava muito foi do nada porque o dia foi sol ó Chico essa moto é V8 por quê? porque bebe? é tudo a hora de ir para aí for é verdade gente a autonomia dessa moto é uma josta viu ela tá fazendo 24km por litro mas o tanque é como se tivesse 10 litros gente úteis 10 litros úteis porque 3 são uma incógnita porque 2 a gente sabe que o pescador não vai então a gente não confia o que eu confio nessa moto aqui são 200km de autonomia é bizarro isso é tipo 1883 enquanto a moto do Rick tá fazendo 39 então pessoal ontem foi foi estranho porque aqui ó ó a água retida ó putz bizarro bizarro demais gente ó a água fica retida no painel por isso que entra água os caras fizeram um painel muito deitado por mais que queira esportividade o baralho mas pô bicho veda a zorra do painel direito não tem como não não entrar água ó o Rick tá mostrando ali ó a pracinha ele adora essa cidade gente e eu achei o a temperatura aqui claro agora dia de chuva ela fica mais fria do que Salvador mas ontem à noite era como se eu estivesse em Salvador gente não é uma temperatura baixa como Curitiba Curitiba não tem nem comparação gente Curitiba é muito frio mas aqui é uma temperatura bem agradável quem me falou isso foi o Marcos Schaffer meu amigo Schaffer que é nativo daqui de Foz do Iguaçu e agora mora em Curitiba e ele falou exatamente isso que Curitiba pelo fato de estar perto dos rios é fica mais que Foz do Iguaçu não Curitiba Foz do Iguaçu por estar perto dos rios acaba ficando mais quente e é verdade gente bom foi o que ele falou posso estar errado hein pessoal os geógrafos aí se eu estiver falando bobagem mas eita aí caiu a árvore olha aí olha o estrago de ontem esse foi o estrago de ontem olha aí e o Rick gesticula mais do que italiano cara ele está gravando lá mas a cidade é muito gostosa me senti seguro aqui em Foz do Iguaçu eu estou falando da sensação tá pessoal de Foz do Iguaçu aí que você pode o Chico não é bem assim e tal mas assim a sensação que eu tive aqui é de segurança vi pessoas andando à noite nas ruas olha mais árvore caída galera foi tenso ontem viu foi tenso é uma cidade muito bonita ontem eu dei uma voltinha rápida de moto não gravei tudo mas achei a cidade muito bonita eu vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês da cidade e hoje a gente acabou acordando com o tempo fechado né ontem foi sol o dia inteiro gente sol e calor e aí só foi o tio Chico chegar pronto trouxe chuva eu sou o fazedor de chuva Paraná estava aí nos reservatórios de água do Paraná vazios escassos eu vi eu vi foi ontem foi tenso cara os reservatórios aqui do Paraná vazios só foi eu chegar gente do dia que eu cheguei aqui eu cheguei aqui dia oito de foi isso mesmo eu cheguei no dia oito de outubro brincadeira cheguei no dia oito estamos no dia quatorze todos os dias chuva ontem a gente pegou chuva não aqui nessa nessa região aqui perto de de Foz mas a gente saiu de não ontem a gente não pegou chuva na estrada a gente não pegou pegamos chuva aqui em Foz mas enfim pegamos chuva todos os dias lá em Curitiba Colombo todos os dias na viagem que a gente fez a Santa Catarina Urubici Serra do Rio do Rastro Corvo Branco tudo cara chuva todos os dias por isso que eu tô assim com esse resfriado porque bota molhada eu não vi com uma bota impermeável o Rick tá com a botinha impermeável vou ver se eu se eu acho lá no Paraguai uma bota impermeável eu acabei não vindo com a bota maior que eu tenho porque eu vim de avião e aí ia trazer muita coisa oi tá gravando? tô você vai abastecer nesse? quero então ó pessoal eu vou abastecer o Chico vai gravar a minha moto lá no Paraguai vamos pôr a gasolina do Paraguai e vamos rodar com o Paraguai você é doido cara a gasolina é azul mesmo aquela mais sólida então tá bom eu não tenho coragem não porque eu estou numa Royal Winfield vou pôr uma Yamaha a melhor gasolina do Paraguai a gasolina é azul eu não tenho coragem não eu tô numa Royal Winfield não tenho coragem então vamos lá vamos ver se vai dar B.O. eu duvido que dê uma Yamaha e eu não quis vir com a bota eu tenho uma bota muito boa inclusive da SW mas como eu fui de avião então era muito peso galera eu já paguei bagagem extra pra trazer o saco bag com minhas roupas o mini estúdio então o mini estúdio foi na mão no avião e o saco bag foi como extra então se eu botasse a bota nem dava pra vir vestido com a bota então é uma bota mega power lá da SW que eu vou usar na viagem que eu saí de Salvador né pilotando aí sim eu vou usar mais pra essa aí eu vou tentar achar uma bota lá no Paraguai impermeável vamos ver se vale a pena né comum amigo gasolina comum bom dia encher o tanque completar vai ter uma ponte aqui a primeira a gente vai contornar ela por cima já tá na reta do Paraguai vai ter muito caminhão muita coisa ali em tudo aí em seguida quando fizer assim você passa que você vai ver lá eu vi o vídeo eu vi seu vídeo quando você foi pra lá muito legal agora é estreito né não passa a rally você falou né não passa a minha você vai acertar na frente mas a minha tem muito cuidado que passa três dedos da flaca cara é muito estreitinho eu vi aí você que vai tocar lá beleza e abastecida a moto já tá abastecida aqui tudo certinho o Rick vai cometer aí a doideira de botar gasolina Paraguai a mais forte é aquela azul vai virar foguete essa scooter e vamos nessa galera a minha explode se botar essa josta aí vai explodir dá não gente não confio não não que seja ruim a gasolina mas essa moto aqui a gasolina é melhor que tem cara excelente mas ó deixa eu falar pra vocês a moto tá boa viu gente a moto não a moto não me deu nenhuma dor de cabeça na viagem toda quero deixar claro aqui não tive nada 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 ponto negativo que eu achei além do banco de passar roupa o banco é igual a tábua de passar roupa mas um ponto negativo que prejudica muito porque é a moto pra estrada né a moto 50 km por hora ó mais uma árvore caída por causa de ontem aí gente ó tenso e bom uma moto que é pra rodovia cara uma moto muito boa esse motor aqui é maravilhoso gente mas a autonomia dessa moto é uma piada uma piada a autonomia dessa moto 200 km pô então de certa forma você vai ter que parar a cada uma hora e meia a cada duas horas eu fiz duas horas aqui já tava sofrível muito sofrível mesmo fiz duas horas sem abastecer tava doendo já tudo e eu comprei vocês viram que eu comprei uma calça de ciclismo né em gel com gel não adianta muito assim depois de duas horas começa a ficar bem complicado depois de duas horas de viagem é confortável tá melhora bastante mas depois de duas horas não adianta gente esse banco realmente não dá agora claro eu disse isso no vídeo lá atrás não é impeditivo pra você ter essa moto não é não acho que pelo fato do banco ser ruim é um impeditivo também não acho que pelo fato da autonomia ser baixa é um impeditivo não é você vai parar a cada 200 km ponto essa moto ela também não tem nenhum ela não tem nenhum jeito pra você ter um é você colocar bagagem então ela é muito desengonçada pra botar bagagem então aconselho você que quer uma interceptor pra viajar sugiro você colocar afastador de alforges pra que tenha ancoragem pra colocar os ganchos aranha ajuda muito tá ajuda bastante o que tá sinalizando ali que tem que tem radar de 40 por hora e você colocando afastador de alforge você já vai ter mais ancoragem e é o que eu fiz aqui na minha coloquei gancho ajuda muito a você colocar bagagem vocês tão vendo que eu tô com muita bagagem tô com o hard case com meu estúdio portátil todos os meus equipamentos de filmagem e o saco bag da MC Alforges também no banco só de mala aqui mala bagagem tudo mais eu devo estar com uns 50 kg ou mais por aí no mínimo 50 kg tá gente tá gente tá gente receita federal da Brasile o Rick tá lá energizado tá elétrico ansioso tá passando por cima de tudo deixa ele lá eu sou eu sou mais tranquilo ele quer que eu vá na frente e aí vamos começar aqui a a parte das motos é bem estreitinho como o Rick falou então vamos seguindo aqui estamos passando aqui pela receita federal do ano ponte internacional da amizade olha só exercício vamos ver se dá pra passar um rally aqui até o momento dá galera olha só isso aqui é não dá não gente não dá pra passar um rally aqui não olha isso aqui bem estreito dá não nem a pau quer dizer nem a pau não tem cara que pode dizer ah mas eu vou tá bom então venha venha com a rally venha pra cá o Rick disse que as rally passam pelo lado de cá junto com os carros aí galera estamos passando pela ponte da amizade e logo ali a frente o Paraguai e olha só os carros Tchau, tchau. Aqui é a doana paraguaia. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui, ó Abadjad Abadjad Abadjad, Hero Olha lá, parece índia isso aqui, ó Ah, Hero, ah, Hero ali, ó As matinhas Olha, Volts Volts Que Volts, ó, velho Tá aí, enfim Eu fiquei lá sentado Tomando ar-condicionado enquanto ele saiu correndo Pra comprar a loucura dele Pessoal, estamos voltando agora Missão cumprida Tô carregando aqui tudo do Rick Me sinto na Índia, em Nova Delhi Tanta moto indiana aqui, gente Beijo, pessoal, vamos lá Saindo aqui, pessoal, da garagem Aqui em Cidade do Leste O Rick comprou toda a cidade Comprou secador de cabelo Comprou shampoo Pra colorir o cabelo Comprou tonificante De barba Comprou maquiagem Comprou celulares Comprou Eu não tô brincando, gente Comprou barbeador Comprou cueca Comprou camisa Ele comprou tudo Eu tô carregando aqui Então eu virei mula Ó, se a Receita Federal me parar A culpa é sua, viu, Ricardo? Ricardo Se a Receita me parar A culpa é sua A culpa é sua Eu tô levando um pouquinho de beleza Cabelo Ô, Ricardo Cidade do Leste é muito quente Muito quente Pior do que Salvador Porque aqui é úmido Quente E não tem vento E tá muito pior Muito pior E tá tudo caro O dólar aqui tá 5,70 No dólar praticado aqui Tá 5,70 A cidade não tem Não tá com tanto movimento Quanto deveria, né Porque o dólar não tá valendo a pena O dólar tá muito alto Então fazer As compras Não tá valendo muito a pena Tem, sim Movimentação, né Tem pessoas Muitos turistas Do Brasil Mas turista, né Sacoleiro Turista mesmo Porque pra comprar coisas Por exemplo Um videogame aqui E um celular Vale a pena Porque você não vai tá pagando Oi Você está pronto para o futuro? Tá Tá bom Ele veio de Vultz pra cá Ficou ali na Teve que empurrar ali na ponte da amizade Então se você comprar um videogame Comprar um celular O Rick mesmo Comprar um celular 4,85 dólares Eu acho 480 470 470 dólares E consigo ainda desconto Mas só vale a pena Quando Vai liberar Só vale a pena Se você tiver dólar E se você comprou dólar Barato Mas se você vai comprar no cartão Ou não tem dólar Vai converter Putz Não vale a pena Galera Não vale mesmo Algumas coisas valem a pena Pelo fato do Da tributação Você vai comprar aqui E não vai ter tributação Por exemplo Um Xbox Vale a pena Mesmo que você compre No cartão de crédito Vale a pena Mas o lance Você vai ter que pagar a vista Aqui é tudo a vista Olha as motinhas que o Rick Tá mostrando Kenton Taiga Ó o mestre Splinter Pedi pra mostrar Essas motos Ele disse aí Esses bagaços aí Por que que não vem pro Brasil Segundo o mestre Splinter É muita motinha chinesa Galera Muita motinha chinesa Aí o Rick fica falando alto Moto chinesa Moto chinesa Na frente dos donos O Rick é maluco Vai tomar uma pedrada já já Não vi não É porque é motoprênia Ele fica falando alto Gente Na frente dos donos E os caras Olhando assim Cara É maluco Vamos tomar uma pedrada Aqui Olha aí Essas pacarias Cara Muito louco Gente Enfim O trânsito aqui é É tipo índia Tipo índia Então eu tô me sentindo em casa Tô com a Royal Infield Nesse trânsito aqui Que é tipo indiano Tá aí ó O cara entrando Na contramão É isso mesmo Vamos nessa Placa coberta É isso mesmo Vamos lá Aí chegar lá na frente Vocês vão ver ali Não tem Tem uma rotatória ali Que não tem ordem Ali quem botar a cara Primeiro vai A gente chegou até cedinho Aqui Não tava tão movimentado Assim Tava nublado Agora tá um sol De lascar Ainda bem Tá Rick perdido E eu tô seguindo ele aqui Ele tá perdido Tenho certeza que ele tá perdido Vai ser legal A gente veio pra cá E Deu pra Assim gente Isso aqui é só pra comprar Tá Não tem glamour Nenhum não É tipo 25 de março Só que em dólar Pra gente que é de Salvador É avenida 7 Só que em dólar Não dá nem pra comer Um Teve um Um querido Amigo que Pediu pra comer Um empanado Um pastel Sei lá o que Cara Em dólar Oi Ele tá obcecado Pela Royal Cara E ele aproveita Pra deixar os Fambobões Da Royal Loucos Tá aqui Aqui quem meter a cara Primeiro leva Aqui assim E o Rick Tá virado No 220 Ali E aqui A regra é essa Botou a cara na frente Você leva E assim Não tem glamour não Tá galera É pra vir aqui Pra comprar mesmo Quer vir pra cá Venha Compra Vai embora Aqui é É pra você Comprar coisas Mas Comprar se você tiver Já comprado o dólar Ou comprar Se você Realmente Quiser comprar um aparelho Que É bem mais caro No Brasil Paga imposto E tal Aqui a gente Paga A gente não paga imposto É como se fosse Um free shop Aqui no Paraguai Então você Compra Não vai pagar o imposto O Paraguai Paga o imposto Mas o brasileiro Não Então fica Mais em conta Do que o próprio Paraguai Então aqui Outra dica Que eu quero dar Pra você Que vem pra cá Não venha Com o CNH Ok Só Não venha Com o CNH Eles não Estão vendendo Pra quem Tem só CNH Ok Tem que vir Com Identidade Tá Com RG Senão você Não vai comprar Nada As lojas Não estão Aceitando O CNH Eu perguntei Pro vendedor Ele disse Que Porque Enfim Os paraguaios Burlam Lá no Brasil Pela CNH Algo do tipo Pra não pagar Não pagar imposto Então tem que ser O RG Enfim Dica Tô gravando Esse vídeo Aqui no dia 14 de outubro De 2021 Então dica Pra você Que tá vindo Pra cá Para o Paraguai Eu sei Que vai ter Uma lei Mas não sei Quando é Que vai estar Efetivada Que no Brasil Só vai ter O CPF Só o CPF Vai ser o documento Único Mas enquanto Isso não Operar Não funcionar Venham Com o RG Pra cá Se você não Vier com o RG Vier só com o CNH Você não vai comprar nada Tá Tá dito Pessoal Então venham Com os dois Venha com o CNH Porque você tem que Comprovar Que você tá habilitado E venha com o RG Outra coisa RG atualizado Tá Com menos de 10 anos Se você vier com o RG Com mais de 10 anos Com cara de menininho Com cara de menininha Não vá não Não venha não Renova logo Esse RG E vem pra cá Tá Tá aqui ó Então ultrapassando aqui Atravessando a Ponte da Amizade Tô tentando mostrar Que pra você Mas tô ligado Aqui no No trânsito E a gente foi em duas lojas A Nissei E essa é o Shop Que são as maiores Pra eletrônico São as melhores As mais confiáveis E a gente veio Foi nessas duas A gente preferiu E nessas duas Eu também não tava Não tava na vibe De ficar andando Muito calor Muito calor Olha isso aqui gente Não passa a Harley Nem a pau Na volta Você entra aqui Na ida Não tava assim não Mas na volta Com essa Essa zorra aqui do lado Esse concretão Aqui do lado Barril viu gente Você que tá com o Harley Eu acho que você vai ter que ir Pelo caminho do carro Presta atenção E olha como Fica mais estreitinho Aqui agora Com esses Ferrinhos aqui do lado Esses corrimões aqui Sei lá Aqui a gente já tá Na aduana brasileira Outra coisa Eu fui ver Equipamento de moto Gente muito caro Equipamento de moto Nada Nada Tudo igual O preço do Brasil Vou dar um exemplo Os caras colam Aqui atrás O cara aqui Colou aqui Os caras de moto Pequenininha Passa né A gente tá com moto Grande não dá O cara cola aqui atrás Enfim Peças E equipamento de moto Peça não Equipamento de moto Não vale a pena tá Se você tá pensando Em comprar O preço é o mesmo Vou dar um exemplo O Rick comprou Uma luva Blackout X11 Na KM Motoshop Pusta 100 reais Aqui ele pagou Ele pagou um pouco menos Um dólar menos Então ele pagou aí 95 reais Entendeu? Ele negociou com o cara Pagou um dólar menos Então Gente Não vale a pena Não tá valendo a pena Tá Pronto Estamos no Brasil Foz do Iguaçu E o Rick E o Rick Tá me devendo uma Viu Rick Trouxe todas as suas Muambas Para o Brasil Virei mula Tá isso pessoal Cidade do Iguaçu Acessórios Para a gente Para os motociclistas Capacete Bota Luva Nada vale a pena Tá tudo muito caro O dólar aqui Praticado 5,70 hoje No dia 14 de outubro Tá muito caro Enfim Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau